Esse laboratório aqui é um laboratório de alta complexidade. E com os recursos que tem aqui é fazer o que está faltando. Está faltando teste. Esse teste é crucial, porque nesse momento a gente precisa de identificar as pessoas que têm o vírus. Nem todo mundo que tem o vírus está doente. A gente vai iniciar fazendo 200 testes por dia e depois a gente pretende ampliar para 400 testes ou mais. As pessoas são devidamente treinadas, não só pelo risco, também pela técnica. Têm que ser bem treinadas, com experiência em técnicas de biologia molecular. Hoje, como a gente tem uma infraestrutura dessa, saber que a gente está em uma instituição que promove, que dá todo o subsídio necessário para a gente atuar também nessa pandemia, seja no controle diagnóstico, é algo muito motivador para a gente, como profissional de saúde e como pessoa da sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto